Música Vamos que vamos galerinha do Youtube Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento eu estou trazendo o segundo vídeo aqui da DLC Dinheiro para dinheiro sujo parte 2 é a Coil Brawler Um carro off-road muito louco Vamos ver aqui como é que vai ficar pra gente dar uma equipada nessa parada aqui, certo galera? Então vamos acelerando forte aqui na nossa tunagem monstra Aff, maria, o bagulho vai ficar zique, hein? Tchuzã Olha aí Mano, carro muito louco, velho Mudar o chassis aqui, colocar o esquema Motor é com nível 4, logicamente Explosivos não Buzina Vamos colocar uma trombone twist Faróis xenonzito Layout do neon, cor do neon, não sei ainda Vou colocar todo o layout aqui Vamos ver que cor que eu vou fazer Deixa eu ver aqui, prevenção de perder os roubos não precisa Aqui nós temos aqui o sistema da placa Pintura Bora que vem a velha Acho que eu vou fazer a cor do Joker nesse carro aqui Pra ficar sinistro, né? Então vem metálico Vamos aqui em verde Cadê o verde? Verde, 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 né? Roxo, roxo forte Cadê você, filho? Venha, venha Galera, muito louco tá essa atualização Só que a atualização, cara, velho Cara, é demais Esse é o segundo vídeo do dia de hoje Se caso você não viu ainda Saiu um vídeo mais cedo aí Então procurem aí no canal, cara Talvez eu faça uma playlist aí pra vocês Da DLC, parte suja, dinheiro, sujo, parte 2 Caralho, tô falando tudo errado, velho Cadê metálico? Vamos aqui no verde Cadê o verde? Verde, verde Verde orvalho Aqui amarelo orvalho Verde orvalho Foi foda, hein, Datão? Verde claro aqui, ó Deixa eu ver É esse aqui que eu uso? Verde gasolina Verde lima Esse aqui Faz tanto tempo que eu não faço a pintura do tio Joker Que eu nem sei mais qual é que é Esse carro é muito louco, hein, velho Muito louco Emblema do comando Logicamente bonde dos Mintos Teto nós vamos colocar aqui Olha aí Pneuzão lá em cima Vender não Suspensão dá pra dar uma mexida Dá pra jogar o bichão no chão Ou não, né Transmissão nós vamos colocar aqui Uma transmissão de corrida Turbo, logicamente Nós vemos aqui em rodas Cor da roda não Tipo da roda Vamos meter roda de caminhonete Eu gosto muito dessas rodas de caminhonete Elas são bem grandes Bem loucas e bem fodas Vou colocar essa aqui, ó Essa tampão aqui pra ficar, não Pior que não fica bacana A roda é bonita, mas não dá aquele destaque, né Olha aqui essa Vai ficar zica demais esse Joker, moleque O que mais? Cor da roda Vamos colocar roxo Roxo Straffler Shuffler Strafflers Ou vamos colocar no verdão Verde lima pra ficar no style É, verde lima, moleque Vamos aqui em pneus personalizados Vem aqui Vamos colocar lá no pneu Usar uma prova de bala Fumaça verde É, verde ou roxa Vamos colocar fumaça verde Isso mesmo O que mais que nós temos aqui? O que mais que nós temos aqui? Tem um filme negro Bem negrão É, ficou pica, né moleque? Estilo Joker aqui, ó Psicopata da história do bagulho Olha como esse carro é, velho Então depois nós vamos testar esses carros aí em corridas Vocês vão falando pra mim quais carros vocês gostaram mais, certo? Logicamente que o Super Ele vai ser Um carro de destaque pra todo mundo Que todo mundo vai querer correr com ele Pra ver se ele vai bater o Osiris Se ele vai chegar até Quem sabe bater a Adler Que é o carro mais rápido do jogo aí Disparado de todos os tempos, certo? Então É mais um videozinho rápido aí pra vocês Na maratona da nova DLC aí Dinheiro sujo Parte 2, galera Então vamos lá Certo? Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais aí na favorito O vídeo e não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais e mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder no conteúdo Também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Beijo e muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Não esqueçam que hoje Vai sair vários e vários vídeos Da nova DLC Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas E eu fui